O carro vinha no sentido centro-norte quando saltou o canteiro central e bateu no muro de uma loja do outro lado da avenida. O acidente foi próximo das 11h30 da noite desta quinta-feira na avenida Tupi. O veículo Gol, modelo antigo com placas de Itapejar do Oeste, era conduzido por um homem que disse que foi atrapalhado por outro veículo, que não foi mais localizado. O motorista sofreu ferimentos e recebeu o primeiro atendimento do SAMU. Na sequência, foi encaminhado para a UPA de Pato Branco. Segundo os policiais, ele estava um pouco confuso e não conseguiu passar mais informações sobre as causas do acidente que está sendo investigado. O guincho da polícia militar recolheu o carro, que ficou bastante avariado.